Oi meus amores, cheguei aqui no supermercado Carrefour, vim gravar mais uma pesquisa de preços pra vocês. Vou começar aqui pelo MOP giratório de R$ 69,99. Ele é ideal para pisos frios, sintéticos ou madeira. E nesse vídeo você vai encontrar eletrodomésticos, eletroportáteis, smartphones, TVs e muito mais. E olha só, forno elétrico da Filco, 38 litros, R$ 349. E se você gosta de pesquisar como eu, já deixa seu gostei, inscreva-se no canal pra ser recomendado no próximo. E olha ali por dentro, gente. Aqui eu encontrei processador de R$ 239,00, é inox glass. Forno elétrico de 25 litros, R$ 379,00. Pesquise Poupe, venha sempre conferir. Por aqui compartilho lojas diferentes para comparação de preços. Panela de fazer arroz, R$ 139,00. Essa é uma sugestão deixada aqui nos comentários. Muito obrigada aos inscritos e a todos que participam. Essa é de 5 xícaras. Fritadeira Air Fry Midia, 3,5 litros. De R$ 449,00 por R$ 379,00. E olha isso, meus amores. Fritadeira Multilaser, R$ 299,00. Essa é de 4,5 litros. Essa é de 4 litros. 1.500 watts. Deixa aqui nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo. Ventilador 40 cm Filco, R$ 259,00. Esse outro modelo, R$ 239,00. Estou fazendo bastante pesquisa, que agora no calor a gente vai usar bastante. Micro-ondas Filco, R$ 549,00, 26 litros. Olha pessoal, vou mostrar para vocês o refrigerador da Consul. De 334 litros. Ele custa R$ 1.849,00. Até 10 parcelas de R$ 184,90. E olha ali por dentro. Aqui tem micro-ondas, 32 litros. De R$ 869,00 por R$ 699,00. Tem várias funções. Pipoca, arroz, omelete e muito mais. Função descongelar. E olha pessoal, multiprocessador Valita 249. Philips Valita. Uma das sugestões deixada aqui nos comentários. Muito obrigada aos inscritos e a todos que participam. Esse kit cozinha Britânia, de R$ 439,00. Hoje está saindo R$ 299,00. Tem o liquidificador. O espremedor e a batedeira. E olha gente, ele é uma gracinha. Deixar a sugestão para me mostrar no amarelo. Eu ainda não encontrei. Liquidificador Mondial, de R$ 189,00 por R$ 139,00. Tem nessas duas cores. Ele é de 1000 watts. Batedeira Planetária Arnold, de R$ 499,00 por R$ 349,00. Cafeteira, gente. R$ 399,00 com desconto R$ 329,00. Esse micro-ondas, R$ 699,00. Ele é de 34 litros. E olha gente, ele por dentro. Aqui tem fritadeira, de R$ 349,00, 3 litros e R$ 200,00. Tem outras fritadeiras, gente, de R$ 499,00. 5 litros e meio, R$ 599,00. Fritadeira Filco Jumbo Gourmet, R$ 599,00. E essa fritadeira, de R$ 11,00, forno R$ 749,00. E olha isso, gente, R$ 1.700,00. Não esqueça de deixar seu gostei, para você ser recomendado no próximo. Aqui eu encontrei torradeira, de R$ 119,00. Tem de R$ 199,00. Grill Waster, R$ 369,00. E ele vem com estufa, para aquecer o pão. Tem chapas antiaderentes. Com coletor de gordura. E olha gente, Grill, R$ 299,00. Máquina de fazer o Waffle, R$ 149,00. Sanduicheira R$ 119,00, da Britânia. Tem muitas variedades por aqui. Sempre compartilho lojas diferentes, para comparação de preços. Forno elétrico, R$ 10,00, R$ 169,00. Eu encontrei panelas elétricas. Essa é da Mondial, R$ 169,00. Essa é da Britânia, R$ 199,00. E essa é da Filco, R$ 299,00. Redstone Max. Panela de pressão clock, 4,5 litros, R$ 89,99. Fique ligadinha no canal, que eu sempre pesquiso e trago os preços para vocês compararem. Capacho sortido, R$ 54,99. Deixa aqui nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo. Gente, olha essa suqueira de 5,5 litros. E-mail, eu achei ela bem bonita, R$ 89,99. Cafeteiras, essa é R$ 149,00. Oster, Electrolux, R$ 159,00. E Filco, R$ 229,00. Batedeira planetária, gente, de R$ 549,00 por R$ 279,97. Purificador, R$ 449,00. Aqui tem outros ventilador, R$ 389,00, com suporte para repelente. E agora, né, nesses dias quentes, a gente usa muito ventilador. Tem esse da Arno, de R$ 389,00. E esse de R$ 259,00 e Filco. Panela de pressão, Filco, R$ 349,00. Tem essa da Electrolux, para fazer arroz, R$ 199,00. Panela para fazer arroz, Filco, R$ 229,00. Essa é com visor Glass. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Olha, gente. Ela é bem diferente. Tem essa de fazer arroz da mão, de R$ 199,00. Aqui, gente, panela de pressão elétrica R$ 499,00. Filco. E da Mídia R$ 399,00. Essa da Mídia, é a digital de 6 litros. Não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, para não ficar de fora da próxima pesquisa. E deixa também seu gostei. Assim, será recomendado no próximo. TV Filco, 50 polegadas, R$ 2.299,00 e Smart 4K. TV de 50 polegadas Samsung, R$ 2.599,00. E essa, gente, é LG 55 polegadas, R$ 2.799,00. Moto G9, R$ 2.199,00, R$ 128,00. E Moto G9, de 64,00, R$ 1.499,00. Samsung S20 FE, R$ 3.599,00, R$ 128,00. S20 Plus, R$ 3.799,00 e S20, de 128,00, de R$ 3.199,00. Note 10 Slit, R$ 2.199,00. A51, R$ 2.199,00. A31, R$ 1.699,00. Lavadora Consul, de 12 quilos, R$ 1.699,00. E olha isso, gente. Pesquise Poupe e venha sempre conferir as novidades. Panela de pressão Panelux, R$ 129,99,00. 4,5 litros. Aqui tem várias assadeiras de R$ 19,99,00. Panela de pressão, pessoal. R$ 99,99,00. 4,5 litros. Aqui também tem frigideira de R$ 29,99,00. Tem muitas variedades aqui, gente, de panelas de pressão. Frigideiras avulsas R$ 26,99,00. Panelux, de vários modelos, cores e tamanhos. Sempre que vou às lojas, lembro de vocês, para compartilhar a pesquisa de preços. E olha essa geladeira da Consul. R$ 1.999,00. 340 litros. Eu vou mostrar ela aqui por dentro para vocês. Sempre que consigo, gente, eu mostro os móveis ou os eletrodomésticos por dentro. Se a loja não estiver muito cheia. Aqui, ó. 3.699,00. Electrolux de 474 litros. Eu acho bem legal ver as geladeiras por dentro. E olha essas prateleiras. Tem mais vídeos aqui no canal de outras lojas com geladeiras. Confira as playlists. Aqui é a última peça. R$ 3.099,00. É um refrigerador de 400 litros. Da Brassemp. Frigobar de R$ 999,00, da Consul. E olha ele por dentro, pessoal. Aqui tem o do Electrolux, R$ 999,00. Também é uma da sugestão deixada nos comentários. Bebedouro de água, R$ 699,00. Aí, ó. Água natural, gelada. E olha isso. Colomark, R$ 299,87. Tem outro modelo da Electrolux de 549,00. Britânia, R$ 299,00. Umidificador, R$ 139,97,00. E Britânia, R$ 169,00. Fogão da Consul, R$ 1.298,00. Tem quatro bocas. E olha, gente. Mesa de vidro temperado. Daku, R$ 1.599,00. Também quatro bocas. Vidro temperado. Esse é Continental, R$ 1.299,00. E o Atlas Agile Glass, R$ 1.099,00. Tanquinho de 579,15 kg sugar. 13 kg, gente. Olha isso. R$ 499,00. E esse é de 10 kg, R$ 399,00. Esse é no estado sem caixa, tá, gente? E esse é R$ 359,00. Uma centrífuga britânia. Aqui tem, olha só, depurador. Tem de vários preços, R$ 299,00. Aqui essa mesa para jardim, R$ 519,90. E olha esse conjunto para jardim, varanda. R$ 1.299,90. Piscina inflável, R$ 199,90. Aqui tem as toalhas de R$ 1,999,00. E olha só, piscina inflável, R$ 1,99,90. Piscina inflável, R$ 199,90. E já com quatro copos, R$ 29,99. O organizador R$ 29,99, tem de várias cores. E olha, gente, aqui tem canecas e baus. As canecas R$ 14,99, tem de diversas cores. E as tigelas também. Aqui é aparelho de jantar de R$ 219,90. Ele é de 20 peças. Tem de várias cores. E olha que lindos. ferro de R$ 139,00. Black Decker. E esse outro da Britânia R$ 99,97. Nano Ceramic. Máquina de costurar. Essa, pessoal. É R$ 399,00. Elgin. A da Filco. Olha isso. R$ 999,00. Aqui eu não encontrei da Singer. Mas tem aqui no canal em outros vídeos. E olha, pessoal. Mondial. Esse secador R$ 129,00. Da Taif 239,00. 2.000 watts. R$ 269,00. Esse da Taif. Head-on. Esse da Filco eu não encontrei o preço. Escova secadora R$ 289,00. Tem da gama de R$ 179,00. É a rotativa. Mondial rotativa R$ 169,00. E Filco rotativa R$ 249,00. Aqui tem o espremedor de R$ 69,90. R$ 169,00. Mixer de R$ 249,00. Tem outros mixers, gente. De R$ 199,00. R$ 299,00. Essa batedeira R$ 349,00. Com duas tigelas. Kit R$ 299,00. Não esqueça de deixar seu gostei para ser recomendado no próximo vídeo. Aqui, olha só. Vem o descanso de panela e a luva de R$ 8,99. Aqui é saco para arroz, frutas R$ 32,99. Aqui, gente, escorredor de massa R$ 13,99. Flexível R$ 19,99. Tem as peneirinhas aí de R$ 34,99. Olha, gente, R$ 14,99. Tem vários utensílios domésticos. Descanso de panela de R$ 29,99. R$ 18,99. Vou mostrar aqui para vocês. E olha que gracinha. Colher para sorvete R$ 4,99. Colher para sorvete R$ 4,99. Medidor R$ 6,49. Três peças. Colher para sorvete de R$ 10,99. R$ 17,99. E olha, vários utensílios por R$ 12,99. Tem de R$ 9,99. Tem de R$ 9,99. R$ 13,99. Aqui tem essa geladeira que eu vou mostrar para vocês. De R$ 2.299, 310 litros, Electrolux. E esse outro modelo de R$ 13,99. Para quem tem pouco espaço. Ela é de 240 litros. É bem menor. Que as demais que eu mostrei aqui hoje para vocês. Frigideira para ovo R$ 9,99. E a Cloretto R$ 49,99. Panela de pressão de R$ 299,90. Rochedo Clipso. E esse outro modelo de Rochedo R$ 199,90. Turbo Top. Jogo de panela R$ 144,90. Quatro peças. R$ 299,90. R$ 299,90. Cinco peças de panelas da Tramontina Turin. Tendo essas duas cores. R$ 10 peças R$ 379,90. Também Tramontina. R$ 699,90. Revestimento em cerâmica. Panela de pressão Panelux R$ 79,99. 7 litros. Toalha de rosto R$ 6,99. E banho R$ 13,99. Enxuta. E olha só. Essa é R$ 17,99. Tex. São tapetes, gente. Esses tapetes R$ 17,99. Tex para banheiro. Toalha de banho Santista R$ 19,99. E rosto R$ 8,99. Esse kitzinho aqui da Camesa R$ 69,99. Contém duas toalhas. Tapetes de R$ 19,99. R$ 39,99. Tem esse outro modelo de R$ 45,99. Não esqueça. Deixa aí se eu gostei. Para você ser recomendado no próximo vídeo. Esse é o fogão Brastemp de R$ 15,99. É a última peça. E esse outro Consul R$ 16,99. E é isso, meus amores. Que pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Todos os dias compartilho, pesquisar de preços. Achados, novidades. Sua sugestão que é deixada aqui nos comentários. Meu muito obrigado por ter assistido. Por ter deixado a sua participação. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fru email nos comentários. Tchau, tchau! Fru... Fru... Tchau, tchau. Tchau, tchau!